A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria Rogério, você está aí? Você está aí, Rogério? Se você estiver aí, Rogério, quem tem Jesus e Maria? Tem alegria, padre Rogério, você andou sumido Dois dias, né, padre? Dois dias ausente É, Rogério, né? Esses dois dias aí eu estava ocupado Esses dois dias aí eu estava bem corrido para mim Não deu tempo da gente estar juntos Mas a culpa foi minha, viu, gente? A gente tem que assumir, né, Rogério? Isso mesmo, padre Mas o importante é que você está de volta, Rogério E fez falta, hein? Também senti muita falta, viu, padre? É sempre bom estar aqui Participar desse programa Divulgar as atividades da paróquia Da Casa de Maria E evangelizar E nós não somos insubstituíveis, né? Mas fazemos um pouquinho de falta Quando nos ausentamos É verdade, Rogério Todos nós, né? A gente faz falta porque somos de Deus Todos nós temos a nossa contribuição É isso, Rogério? Contribuição para o reino de Deus crescer cada vez mais? Eu acredito que sim, padre Cada pouquinho que a gente faz a serviço da evangelização Nós estamos contribuindo para que o reino de Deus aconteça no meio de nós Mas não seria uma prepotência, Rogério Da nossa parte de falar que o reino de Deus cresce mais por causa de mim Por causa de você? Não, padre Nenhuma prepotência Deus em sua infinita misericórdia Ele quer precisar de nós para que seu reino aconteça É isso mesmo, Rogério Claro que não Se todos tivessem essa consciência, né? De que se cada um fizesse a sua parte O reino de Deus chegue em mais lugares Em mais lugares Em mais lugares Em mais lugares É, padre Apesar das nossas limitações e dos nossos pecados Quando nos colocamos a serviço da evangelização Fazendo um pouquinho que seja O reino de Deus Ele chega mais longe E para mais pessoas Então é isso aí, meu irmão Você que está escutando esse programa Você é importante E se você fizer a sua parte Olha que tremendo Olha que tremendo Se você fizer a sua parte O reino de Deus Vai chegar em mais pessoas Que tremendo, né? Se você fizer a sua parte O reino de Deus Se faz presente na vida de mais e mais pessoas Então vamos lá Vamos juntos Vamos na graça Vamos na fé É isso mesmo, Rogério? Isso mesmo, padre Vamos fazer a nossa parte Maravilha Maravilha Rogério Hoje, quarta-feira Hoje, dia do terço dos homens Homens com o terço na mão Homens em orde de batalha Mas aí, Rogério Esse negócio de batalha Explica direito Porque os homens é meio bruto, hein, Rogério? Padre, é uma batalha espiritual Onde a arma é o terço e a oração Ali os homens colocam o joelho no chão E rezam por suas famílias É, isso aí, Rogério É uma batalha ganha com o joelho no chão E o terço na? Na mão É, sabidinho Sabidinho voltou Estou de volta Maravilha Rogério, com a sua voz Com a sua voz de locutor Que fez falta, viu, Rogério? Nesses dois programas, viu? Fez falta, viu? É verdade Com a sua voz de locutor Anuncine o nosso oitavo cerco de Jericó Vem aí o oitavo cerco de Jericó Da paróquia São Paulo Apóstolo De 23 a 29 de maio Na Casa de Maria Em dois horários Às 15 e às 19 horas e 30 minutos Serão sete dias e sete noites Clamando o poder de Deus sobre nossas vidas Cerco de Jericó 2022 As muralhas vão cair Maravilha Vai ser tremendo, Rogério Vai ser tremendo Rogério, lembrando outra coisa, hein? Nós temos dia de Nossa Senhora de Fátima Dia 13 de maio Parece que tem bolo Parece que tem procissão luminosa É isso mesmo, Rogério? É isso mesmo Rogério Então faça o convite Com aquela voz de locutor Missa em louvor A Nossa Senhora de Fátima Com procissão luminosa E bolo da padroeira Dia 13 de maio Às 19 horas e 30 minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabane Venha participar E traga toda a sua família Eita, coisa boa Quem sabe faz ao vivo Que maravilha Rogério, e amanhã papai reza a novena com vocês Coisa boa O povo já estava com saudade, padre É, Rogério Eu também estava com saudade de vocês, viu, Rogério? Estava morrendo de saudade de vocês, né? Porque quinta-feira retrasada foi a Lava Pés, né? Quinta-feira passada foi o Queridinho E aí, amanhã, Rogério É o arroz com feijão Maravilha, padre O senhor sabe que o que nos sustenta mesmo É o arroz com feijão, né? É claro que de vez em quando Uma misturinha diferente cai bem, né? Mas o arroz com feijão Sempre vai fazer falta Maravilha Que bom que o Rogério voltou Mas a culpa foi minha, né? Esses dois programas aí foi meio corrido Mas águas passadas, Rogério Não movem moinhos Maravilha O senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que a vida dignei E nos abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto